E o Thiago parece que agora tem um companheiro no nível alto, né, cara? Os pedidos pelo Gamarra são zero por causa do nível de atuação do Kaique. São zero, 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 zagueiro alto, seguro, ganha uma porrada de duelo, antecipa muito bem. Cara, o Kaique Rocha parece que é o parceiro que a gente queria que o Thiago Heleno tivesse e que ficou anos e anos e anos sendo Pedro Henrique. O Thiago Heleno parece ser, assim, parece estar muito mais bem acompanhado com o Kaique do que estava com o Pedro Henrique. Tanto pelo alto quanto por baixo. Olha como o jogo aéreo defensivo do Atlético está melhor, olha quanto jogo a gente não toma gol pelo alto e quantos gols a gente tomava. Óbvio que defensivamente a gente ainda precisa melhorar, principalmente na entrada da área.